Hey, 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 GR Beats, Comboio Records, tá? Dona Forte, diretamente da Zona Sul, Cacau Alves Pesta das gangueiros, bico sujo, passa mal Quem toca nessas caixas é Dona Forte e Cacau Pratas da Combo e o nosso sentaço real Levitando as mentes pra algo mais essencial Pesta das gangueiros, bico sujo, passa mal Quem toca nessas caixas é Dona Forte e Cacau Pratas da Combo e o nosso som tá surreal Levitando as mentes pra algo mais essencial Eu não te quero mais, já te disse quem eu sou Sua onda da minha mente já passou É substancial, fervorosamente Correndo pela quebrada, atingindo algumas mentes Sente, 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 segura a batida com tudo no pente A dona chegou, vou fazer diferente, chamando a responsa no peito Fazendo direito, mostrando quem foi, quem vai e quem fica Cria batida, liga Cacau, chama as amiga, chama as amiga Eu não deveria mais me apegar, chama leo leo A minha voz ecoa, o tempo voa Preservando a minha essência Agendo com transparência Buscando a excelência Combo e o meu time é Gangue, ligue a Dona Forte Criando minha arte, claro, o que eu sempre quis Fazendo minha grana sem medo de ser feliz Versatilidade pra lidar com o showbiz Vou fazer uma lote, quero ver o que você diz Pesta das gangueiros, bico sujo, passa mal Quem toca nessas caixas é Dona Forte e Cacau Cratas da combo e o nosso som tá surreal Levitando as mentes pra algo mais essencial Pesta das gangueiros, bico sujo, passa mal Quem toca nessas caixas é Dona Forte e Cacau Cratas da combo e o nosso som tá surreal Levitando as mentes pra algo mais essencial Punchline, scratchline, go kill my vibe Foda-se o raio, traje o caro, só tragédia Os menor que porifera, cês que cria nós em terra O pessimismo nas ideias Para pra pensar quem é fina da coopera Passa em branco como cheque recusado Eu quero eles tudo abismado Que a de fé já tá no combate Ilusão, sopa correto Chega junto e confere o resgate Eu quero eles tudo abismado Que a de fé já tá no combate Ilusão, sopa correto Chega junto e confere o resgate Respeita a mamacidade Vem contra nós, vai ver qual a fita Eu e minha tropa, damos a tripar Equipou culpa possibilitar Tô sem paciência pra little boy Cara, cara fechada, não me corrói Treme, treme na base, chora, não dói Pega a força da gata, depois enjoy Noite cabreira, só eu e minha luz Saio do canto, canto, pede blues Independente, pego no batente Ciente do que me conduz Noite cabreira, só eu e minha luz Saio do canto, canto, pede blues Independente, pego no batente Ciente do que me conduz Eu tô a pampa, pampa Eu tô a pampa, pampa Comigua Rihanna Mendal Rapa papapapa Rapa papapapa Yeah Rapa 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 papapa Rapa 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 Tchau, tchau.